Olá, meus amigos! Aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Dá uma olhada também se está inscrito mesmo, tá? Porque esse YouTube está difícil, né? Eu ia deixar um vídeo pronto para amanhã, né? Mas resolvi fazer algumas notícias que aconteceram durante o dia, né? Amanhã vai ter o jogo do Brasil, provavelmente ninguém vai ver mesmo, né? Então, resolvi fazer hoje de madrugada. Vamos dar uma olhada no mercado hoje, tá? Eu vou fazer análise de uma moeda. Na verdade, quem fez essa análise é o Anderson, tá? Que me ajuda lá. E a carteira Nano, né? Que saiu para Android, teve um pequeno probleminha e eu já vou explicar o que aconteceu, tá? E também, Crash será assustador. Depois eu vou explicar, certinho, o que é isso. E o Metap Brasília, né? Que vai ter a edição Brasília e eu vou explicar aqui para vocês. Ah, mercado um pouquinho em queda hoje, tá? Eu vou mostrar só um pouco na tela aí para vocês. Mercado um pouquinho em queda aí, ó. 1% também. Deu aquela subida, né? Ele está testando a resistência, o BTC sempre, né? No 6,700, 6,800. Neo deu uma subidinha, Ethereum Classic. Essa BNB, já vou falar dela, análise. E a Ethereum eu já tinha, acho que eu recomendava, recomendei nos meus grupos, né? Vou voltar o vídeo aqui para mim. Ou, aliás, vamos para a análise do BNB, né? Bom, ó, BTC, olha aqui a dominância subiu. Que bom, não chegamos no 300 bilhões de market cap ainda, né? Mas vamos lá, volume 11 bilhões, né? Nas últimas 24 horas. Vamos dar uma olhada nessa análise que foi feita pelo Anderson, né? O Coinder Trade. Seguem ele aqui no Trading View, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo essa análise. Então, aí, ó, tem uma resistência dela. Eu tinha algumas moedas dessa aqui. Inclusive, eu vou fazer até uma compra aqui ao vivo para vocês. Beleza? Eu vou entrar, mas vamos ver a análise dele aqui, ó. Bom, a BNB encontra-se fora dos padrões das criptomoedas, onde tem se mantido firme em relação ao mercado. Encontra-se com forte resistência em torno de 16, 90, 17, 10. Mostrando, assim, por hora, uma boa faixa de operações de scalping. Para os que desejam uma boa altcoin para a position. BNB é a mais segura e promissora também para essa operação. Particularmente, eu creio que BNB até o fim do ano atinja de 38 a 42 dólares. Podendo ir lá além. Eu acho que ainda vai mais e eu vou explicar para vocês o porquê. Né? Aí tem um comentário de entrada, né? Beleza. O ativo teve o melhor desempenho acumulado do ano. É o BNB, Binance Coin, né? Ganho de 75% desde janeiro. Símbolo do que hoje a maior bolsa da criptomoeda do mundo ganhou quase 75% desde 1º de janeiro. Ultrapassando de longe os ativos existentes como Bitcoin, Ethereum. Citando os outros dados da Blocklink.info. Nem eu sabia desse site aqui. Então, bateu Netflix, Twitter e Amazon. E Amazon. Bom, boa, boa, boa. Então, vou deixar a análise aí. O que acontece? Essa moeda aqui, ela é usada para ter desconto nas taxas. Eu vou mostrar para vocês. É um token da rede Ethereum, tá? Eu separei aqui, ó. 3%, né? Então, eu acho que ela tem um potencial grande, né? Ó, preço atual é 16. E o preço máximo para ela alcançar o market cap do Bitcoin é 1.000 dólares. Nossa! Então, eu acredito que 100 dólares é legal. Vocês podem ver o seguinte. Deixa eu mostrar aqui. Ela tem um supply de 194 milhões. Ela não é minerável. E ela tem circulação 114. Só que a BNB, às vezes, distribui e também queima essa moeda para diminuir o supply circulante. Então, isso aí faz o preço aumentar. Por causa disso, eu já falei nos meus grupos que eu ia comprar. Então, vamos fazer ao vivo aqui. Pegar um dos hoguins, né? Meu, que eu tenho vários. Fazer o capte aqui, o mata-burro que os caras falam, né? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, tá? É só uma análise para fins de estudo. Não posso recomendar. Usando o BNB, 50% de desconto nas taxas, tá? Esse desconto é regressivo. Ou seja, vai diminuindo. Bom, vamos aqui comprar a Exchange Basic. Então, como eu falei, né? BTC, BNB. Então, eu não vou me preocupar muito com o preço, porque ela está... Como eu mostrei aqui, olha aqui, ó. Ela chegou a 24. Então, deixa eu ver qual que foi o preço máximo que ela chegou. Então, ela chegou a 24 dólares na alta máxima, né? Olha aqui, ó. Recomendação alta de compra. Então, vamos comprar, né? Eu já tenho 7 BNB, né? Vamos comprar, sei lá, 50. Você botou a ordem abaixo. Já foi. Pronto. Agora, eu já tenho 57 BNBs. Maravilha. Lembrando, né? Que... Esse Ethereum, deixa eu até cancelar a ordem de compra dele, de venda dele. Ethereum Classic. Porque vai entrar na Coinbase, né? Acho que eu nem falei isso pra vocês. Depois eu vou fazer um vídeo também. Essa Ethereum Classic. Eu comprei algumas dela. Pessoal, eu vou explicar porque, né? Senão, vocês não vão entender. Essa Nano aí que eu tenho, não são todas as Nano que eu tenho, não, tá? Essas aí, isso foi um monte que eu comprei pra trade, né? E tô esperando chegar no preço pra poder vender. Beleza? Igual essa PIVX. Igual eu tenho outras que estão em trade. Bom, outra coisa. Essa BNB, eu comprei, mas com o único intuito de vender lá na frente pra aumentar o meu número de Bitcoins. Então, tudo que eu faço, as trades que eu faço, é pra aumentar o meu número de Bitcoin. Entenderam? Só pra deixar claro aqui. Eu não vou rodar a moeda de Ethereum, não. Sei lá. Aqui uns 2, 3 meses, subiu a alta que eu acho que deu. Ou eu vou vender e trocar por Bitcoin de novo. Bom, mas é isso, então. Deixa eu voltar o vídeo aqui pra mim e falar as outras notícias. Vamos lá na próxima notícia. Carteiras Nano. O que acontece? Hoje, lançaram a carteira Nano pra definitivo pra Android. Também disse que ia sair pra iOS, mas então a Apple não aprovou. Alguma coisa assim. Eles recomendaram no Reddit deles, né? E urgentemente, se você tivesse usado a Wallet dessa nova que lançou hoje, né? Pra imediatamente transferir seus fundos pra outra Wallet, né? Tipo a Nano Wallet. Por que isso? O que acontece? Não foi um hack nem nada, mas eu vou colocar frases do Augusto Rezende aí, né? Que ele explicou bem certinho. Detalhes. Foi usado um útil Java on Hand, que não é realmente seguro, porque existem apenas 4 bilhões de endereços possíveis a serem gerados. Qualquer um que gerou a CID usando a carteira Android está muito mais suscetível a uma colisão. Colisão é quando duas chaves privadas, né? Você pode ter duas chaves privadas iguais. Enfim, se você tem uma ideia, a possibilidade de chaves privadas do Bitcoin é maior que o número de átomos na Terra. Se você tem uma ideia. Então, é incontável o número. Então, foi um negócio bem sério isso aí, né? Só que eu vou colocar o que eles colocaram. Então, eles já introduziram um hotfix, né? Que chama, né? Para poder gerar. E mais tarde, eles estão fazendo o update, né? Para o 2.1. É para o 1.02. Está no 1.01, né? E hoje ou amanhã, né? Eles pretendem fazer o update. Por isso que eu falo. Todas as carteiras novas, você tem isso que for para o beta teste, né? Em colocar valores baixos até você ter a segurança. Essa Nano está a fogo, hein? Várias coisas acontecendo. Aí, complica, né? Mas eu ainda acho. Vou testar a carteira assim que eles corrigirem isso. Lembrando, quem usou a seed normal gerada pela Nano Wallet, não tem problema nenhum. É só nessa carteira que está com um problema na geração das senhas privadas. Beleza, my friends? Bom, mas quem baixou aí e mandou para lá, é só tirar. Entra na Nano Wallet, manda para lá, espera de resolverem e aí baixe de novo. Mas eu vou avisar assim que estiver tudo ok. Beleza? Bom, vamos lá. Outra notícia. O crash será assustador. Calma, imagina. Não é o crash do Bitcoin, não. O gestor que previu o crash de 1987 disse que a próxima crise será realmente assustadora. A próxima recessão será realmente assustadora porque não temos nenhum estabilizador. Eu estou falando, eu estou falando. Olha o que ele diz. A próxima recessão será realmente assustadora porque não temos nenhum estabilizador. Disse ele em um evento da Goldman Sachs, né? Na última segunda-feira. Teremos uma política monetária que irá se esgotar muito rapidamente, por não termos estabilizadores fiscais. O seu, desse próprio Goldman Sachs, olha o que ele disse. Eu vou colocar aí na tela, né? Olha como que é o futuro. Foi dos escambos, metrais preciosos, né? Notas de custódia, dinheiro lastreado em metrais preciosos, dinheiro lastreado em metrais preciosos, dinheiro sem lastro, dinheiro sem lastro, criptomoedas. Olha o que ele disse. Eu vejo uma evolução no sistema financeiro. Se podemos ir além da moeda fiduciária, que só tem valor porque o Estado nos diz que ele tem valor, né? Porque não podemos ter uma moeda baseada no consenso. Ou seja, ele mesmo falou, né? Tá falando do Bitcoin, que é baseado na confiança. Porque a moeda do Estado, o Estado te obriga a usar. Você não pode nem utilizar outra moeda que não seja, vou supor, o real aqui no Brasil. E quase todos os países adotam essa política. Então, vai ser difícil. Eles não vão conseguir barrar as criptomoedas e aí já era. É a nossa era e nós estamos só começando. Vamos lá, a última notícia. Meetup Brasília. Meetup Brasília. Bom, eu vou deixar aí na tela, né? É um post da Amanda. Ela fez no Bitcoin Brasil lá. Deixa eu falar com as palavras dela, né? Pessoal, com propósito de espalhar a mensagem de Nakamoto, surgiu a ideia de criar uma rodada de meetup pelo Brasil. E o tema é Entendendo o Bitcoin. A ideia é realizar meetups em seis capitais brasileiras ensinando o caminho àqueles que desejam conhecer o mundo das criptos, né? As empresas que desejam tornar parceiras e quiserem informações a respeito, podem enviar um e-mail para meetupbitcoinbrasil.com. E os locais que vão acontecer. Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. Depois vocês dão uma olhada, eu vou deixar aqui, ó, o que é o Bitcoin, qual o futuro do Bitcoin, para que serve a mineração. Conhecendo criptomoedas, é realmente possível lucrar com o Bitcoin altcoins. Olha aqui a logo do canal, né? Deixa eu voltar o vídeo aqui para mim. Então, a data vai ser dia 30 de junho, né? No fim do mês, às 14 horas, no Noble Plaza Hotel, QS5. Rua 800, né? Lattes, Pistão do Sul, Taguatinga, Distrito Federal. E a entrada é gratuita. Então, vou até colocar, tem um cartaz aí. Vai ter o Welker Carlos, vai falar, né? Sobre o que é o Bitcoin, conheço o Bitcoin, tecnologia por trás, mineração, lucros, altcoins. Talvez eu vou participar de um mês que vem, em Brasília, tá? Talvez eu vou falar lá, vou fazer uma palestra. Vamos ver se eu consigo, né? Ela me preparou um texto, né? Já para economizar o que eu ia falar, né? O interesse dos brasileiros em assuntos relacionados a Bitcoin tem aumentado assustadoramente. Há pouco tempo, não se ouvia falar em Bitcoin, criptomoeda, blockchain. Hoje, todo mundo, ao menos, sabe, né? Que Bitcoin é uma criptomoeda, né? E que muitas pessoas investiram alguns anos atrás e ganharam dinheiro. E esse aumento da curiosidade do pessoal sobre criptomoedas faz necessário que pessoas da comunidade cripto se mobilize para ajudar, né? As pessoas que estão chegando e aprendendo, né? Sobre Bitcoin, blockchain, altcoins, sem que caia em golpe. E também, infelizmente, são muito difundidos, né? E eu trabalho para evitar que todo mundo caia em golpe, igual eu já caí. Algumas pessoas da comunidade de cripto brasileira tiveram a iniciativa de se unirem para realizar meetups sobre o Bitcoin com foco nas pessoas que entendem pouco sobre o assunto, né? Ou que não entendem nada e estão dispostos a aprender, né? Como eu falei, né? Vai ser em Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. Todos os meetups são gratuitos, tá? Terão como tema, atendendo o Bitcoin. E aí, tem o endereço do site que eu vou deixar na descrição do vídeo, né? O primeiro meetup vai ser agora, dia 30 de junho, né? Com o apoio da Cryptospace, né? Num espaço em Brasília destinado exclusivamente aos entusiastos de cripto. Vou até mostrar aí, cara, bem legal ter feito isso, ter disponibilizado esse espaço, tá? E como eu sempre falei, tudo que for para ajudar a comunidade, eu vou divulgar. Aqui, ó, a página do Cryptospace, tal. 30 de junho, evento gratuito. Tenho até a foto, ó. Olha lá, que legal. Ô, legal, iniciativa boa. Eu poderia dizer muitas coisas para você, mas só vou dizer, fuck the banks. Essa medalha vai dizer o resto. Eles vão me dar uma medalha, né? Vão me mandar, vou mostrar no canal e também eu vou sortear uma dessas aqui, né? E o Nobile Plaza Hotel, eles aceitam criptomoedas. Aí, ó, Bitcoin. Então, estou fazendo uma divulgação aí, né? Inclusive, eu vou fazer um vídeo, né? Aqui, ó. E eles estão cedendo espaço lá, ó. Nobile Plaza Hotel. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Quem for ficar em Brasília, aí, ó, o hotel para pagar com Bitcoin. Top demais, hein? Nem eu sabia. Deixa eu voltar o vídeo aqui para terminar. Então, como eu falei, né? Esse evento, a Cryptospace, é uma iniciativa nova lá de Brasília, que acontece no espaço cedido, né? Pelos donos do Nobile Plaza Hotel, que eu mostrei, né? Os primeiros do ramo de hotelaria a receber pagamento em criptomoeda. O evento que inaugurou a Cryptospace foi o primeiro meetup da Decred, né? Da Decred, em Brasília. E contou com o apoio da República do Bitcoin. Foi o que eu mostrei com aquela medalha grande, né? Eu tenho a medalhinha do Bitcoin. Opa! Aqui, essa é bem maior. É bem mais trabalhada. Eu conversei com o pessoal. Eles vão me mandar uma. É bem gigante. Acho que é metade da minha mão. Então, contou com o apoio da República do Bitcoin, né? Naquela medalha do Nobile Plaza Hotel, né? O portal de notícias Criptomoedas Fácil fez também uma matéria, tá? Eu vou deixar também na descrição do vídeo. Então, é isso, pessoal. Só um recado de hoje que eu queria dar. Vamos lá, quem for de Brasília, né? Esse evento é de graça. No próximo, talvez, mês que vem, eu vá, né? E faça uma palestra lá, né? Fale alguma coisinha. Se bem que eu, ao vivo, não sei se eu consigo com plateia, né? A câmera é fácil. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam no canal. Ativem o sininho, tá? As redes sociais estão na descrição do vídeo. Beleza, my friends? E amanhã não vai ter vídeo porque, né? Acho que ninguém assistir. Tá todo mundo preocupado com o jogo, né? Quero saber das Criptos. Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e fui! Tchau! Tchau!